Fala galera, seja muito bem-vindos a mais um vídeo de hoje no nosso canal e hoje trazendo a segunda edição de um vídeo que fez muito sucesso, graças a Deus fez muito sucesso aqui no canal e as pessoas tem questionado muito a respeito desse vídeo que é o vídeo, esse daqui tá no card, que é o top 3 microfone sem fio duplo até 500 reais esse vídeo eu fiz em 2020 pessoal, 2020 era antes desses problemas todos que estão me vendo que eu não posso nem falar o nome, senão o YouTube atrapalha meu vídeo aqui mas vocês sabem o momento que a gente tá vivendo então depois que começou esse momento, aumentou bastante as coisas ficou tudo mais caro, coisas até triplicaram de preço nessa parte eletrônica, parte de microfones que eu estou falando então eu resolvi dar uma atualizada hoje em 2022, comecindo o ano, janeiro pra gente atualizar aí como que tá a questão dos microfones aqui e pessoal, deu trabalho pra caramba pra achar um microfone aí que até que atendesse as expectativas porque hoje em dia, como as coisas aumentam muito de valor, é difícil de achar algo que pelo menos atenda melhor é o mesmo caso daquele vídeo, eu coloquei bons e baratos, são microfones que atendem bem da mesma forma que eu trouxe hoje pessoal, os microfones que eu trouxe hoje atendem bem só que claro, não são microfones que vão te entregar uma segurança perfeita, uma performance perfeita não vai, a gente tem que ser sincero, porque microfone pra shows grandes, pra igrejas maiores são microfones com um acabamento mais premium, microfones digitais que mudam de frequência aí nós estamos falando de umas linhas mais caras aí, de 1500 pra cima e bota pra cima nisso então, esses microfones que eu vou trazer hoje pra vocês, estão na casa ali dos 500 reais eles são microfones, pode-se dizer, pra um quebra galho, pra uma igreja menor eu não te aconselharia a levar pra um show, não aconselharia pode ser que atenda? pode ser que atenda, tranquilamente pode ser que resolva, porque muita gente pode vir comentar ah, mas eu usei num show assim, deu certo ok, pode ser que atenda pessoal mas por exemplo, numa igreja maior, onde tem mais equipamentos telefônicos, mais celulares então, há uma tecnologia maior a questão do clima interfere na interferência no microfone então, como é que está a temperatura do ambiente? como o ambiente é feito? se é de alvenaria? se é de madeira? como que é? é subsolo? é a parte mais alta? tudo isso influencia no terreno por isso que um bom microfone vem com mudança de frequência porque qualquer microfone é suscetível à interferência isso é normal então, quando microfones são bons são microfones mais ponta de linhas o que que acontece? você pode alterar aquela frequência então, você está num ambiente aqui que está dando interferência em tal frequência você altera ela e está resolvida a situação então, quando o microfone é mais inferior o microfone mais em contra ele vem numa faixa de frequência apenas ou na frequência automática então, ele é mais suscetível da interferência e, dependendo do local, não tem nada que resolva porque ele não muda de frequência então, isso é normal por isso que você, para fazer shows maiores para igrejas maiores, eu não te aconselharia esse tipo de microfone que são microfones que pode acontecer de te deixar na mão outra parte importante, pessoal de falar aqui no vídeo é a questão de consumo de bateria esses microfones que eu vou te mostrar aqui eles são microfones que consomem razoavelmente são todas pilhas, duas pilhas alcalinas e tem um consumo legal então, na parte de consumo você está beleza ali dependendo da forma que você usar esses microfones vão durar aí média de 3 a 4 horas é mais garantido mas o ideal é você usar numa reunião aí de 2 horas ou num show de 2 horas para um barzinho, pessoal até que vai até que vai mas um show um pouco maior aí eu não te aconselho, tá pessoal? porque às vezes você está cobrando ingresso até mesmo no barzinho você está cobrando um couvert alguma coisa então você tem que entregar uma qualidade boa e esse microfone pode, entre aspas te deixar um pouco na mão de interferência leves cortes mesmo a questão da distância claro, são microfones aí que vão operar na faixa entre 20 a 30 metros também todos os 3 opções que eu vou te dar vão te dar na faixa de segurança aí de 20 a 30 metros no máximo pode vem escrito aí alguns 100 metros tal, 60 mas a faixa de segurança para você operar um microfone desse é no máximo aí 20 metros 30 metros estourando então tem a limitação também da distância então consumo de bateria é legal a questão da distância não ultrapasse evite mais de 20 metros o quanto mais próximo ali você ficar da base é melhor para evitar interferências ou até mesmo corte pilha sempre usar novas tá sempre usar novas até as recarregadas aí se preferir esteja de boa qualidade porque as pilhas também interferem na questão do corte se há ou não leves cortes no áudio do microfone então a pilha também interfere bastante outra coisa todos eles tem a questão da cápsula bem próximas tá pessoal bem próximas dá um equilíbrio de qualidade até legal é razoável nada que você não consiga dar uma corrigida também na mesa de som então a questão da cápsula ajuda nenhuma delas são cápsulas muito graves muito fechadas que acaba deixando o som parecendo eita que acaba deixando um som parecendo um som de lata nada anormal todas essas cápsulas vão te atender até legal então quanto a isso você pode ficar tranquila tranquila lembrando são microfones quebra galhos pessoal não adianta você achar que vai comprar esse microfone e vai ser a solução da sua vida você quer fazer shows você quer ir numa igreja maior não não é seguro outra questão esses microfones operam tranquilamente entre os dois tá então você compra um microfone duplo desse coloca a base lá belezinha pode usar os dois ao mesmo tempo sem problema nenhum ah mas na minha igreja eu preciso de ter seis aparelhos seis bastões então você vai ou seja basicamente você precisaria de comprar três modelos desse que são duplos então vai formar seis microfones e três bases é garantido? não pessoal não é garantido infelizmente porque você pode dar sorte de vir a frequência bem diferente uma da outra como você pode dar o azar de vir a frequência igual como é que eu sei? não dá pra saber porque vem de fábrica e dá umas leves alterações entre uns e outros então você corre este risco de você comprar algo e ele acabar juntando na mesma interferência estando na mesma frequência então qual que é a solução pra esse caso? você comprar três microfones de modelos diferentes se você for comprar baratos claro pessoal se você for comprar baratos então você tenta comprar de três fabricantes diferentes que você pode a probabilidade é maior de dar certo dos três dos seis aparelhos basicamente funcionarem ao mesmo tempo mas corre risco sim de empatarem a frequência ali e qual que é a solução pra resolver essa situação no caso eu preciso eu tô na igreja eu preciso de seis microfones ligados ao mesmo tempo pessoal você comprar microfones digitais microfones que alteram a frequência é a solução não tem jeito é investir um pouco mais mas você não vai ter dor de cabeça solução é essa não tem outra alternativa a questão pra shows pessoal pra shows como também é um local aberto a questão do vento influencia na frequência então é aconselhável que você use microfones com qualidades melhores não te aconselho de forma nenhuma você usar esse tipo de microfone porque pode te deixar na mão sem sombra de dúvida claro ah eu tô começando agora eu não tenho condição então vamos trabalhar dentro da realidade pessoal se você não tem condição de comprar um microfone melhor pra fazer um show um pouco maior você então deveria alugar um aparelho pra você não também não queimar porque você tem que pensar ou poxa é a minha carreira eu tô começando agora se eu vou fazer um show que quase ninguém ou ninguém me conhece eu vou e uso um equipamento ruim então acaba me prejudicando aí atrapalhando o meu progresso profissionalmente então você tem que pensar também dessa forma certinho pessoal acho que esclareci tudo quis fazer um resumão de tudo pra você entender se pode encaixar ou não na sua realidade certinho então vamos lá o primeiro que eu te indicaria seria o Dylan o Dylan modelo UDX-02 ele tá aí na faixa de 550 reais passa um pouquinho dos 500 reais mas é o microfone que vai te entregar qualidade boa como você tá vendo o modelo dele é um modelo esteticamente bonito e vai te entregar uma qualidade legal vai tá dentro de tudo isso que eu já te expliquei no começo do vídeo outro que eu te indicaria também da Dylan esse já tá abaixo do valor só que ele é um pouquinho inferior a esse primeiro que eu te falei ele já é o modelo DW-602 ele tem até o vídeo dele eu testando ele aqui no canal vou deixar o link aqui na descrição do vídeo aqui vai tá também aqui na janelinha aqui pra você assistir eu testando este microfone o outro que eu te indicaria também tem aqui no canal vou deixar a descrição no vídeo claro eu sempre testo eu não quis testar agora pra vocês pessoal porque senão vai ficar muita coisa aqui muita informação e testa microfone e vai ficar muito cheio o vídeo aqui acaba que fica chato então tem o teste eu testando esses microfones então pode entrar aí nesse link que eu vou deixar e você vai ver eu testando esse microfone o Nelong 907 aí pra vocês certinho pessoal então essas são as três opções que eu te apresentaria tem um outro modelo que seria uma quarta opção que eu vou colocar aqui pra quebra galho pessoal pra quebra galho vamos devagar aí igrejas menores aí porque ele é VHF também então a qualidade já deixa aí a desejar um pouquinho mas tá num preço até acessível que é o vocal WS20 ele é VHF e tem aí um preço bacana e é um microfone com a qualidade boa por ser VHF por ser o microfone mais barato ele entrega até uma qualidade bem bacana viu então essas foram as opções deixa no campo de perguntas aí deixa seu comentário o que você achou dessas opções você concorda se não qual que você recomendaria porque eu vou ver os comentários aí e vou procurar pesquisar sobre esses microfones pra poder trazer aqui pro canal eu acho que dentro desse valor com certeza esses seriam os melhores no mercado atualmente certinho pessoal se ficou alguma dúvida manda lá no Instagram a sua pergunta a sua dúvida ou pode mandar um pouco de perguntas aqui certinho pessoal então compartilha esse vídeo aí com quem trabalha na igreja técnico de som pra poder entender um pouco mais aí quem tiver curiosidade tá em dúvida aí na hora de escolher um microfone mais em conta tem essas opções aí lembrando que no canal também tem várias outras opções Schuerson, Heiser, LeLong vários likes tem vários aqui certinho pessoal então um abraço e até o próximo vídeo valeu